Como dividir os seus investimentos em quatro estruturas. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês é a base do nosso funil de investimentos. O funil de investimentos é algo que eu só ensino em mentoria. E para investir em mentoria, você precisa ser selecionado. Então se você não investe, provavelmente você não seria selecionado. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar com todos esses investimentos, tá? Então eu vou te mostrar aqui exatamente como você pode começar sozinho. E se no futuro você quiser acelerar, eu consigo te ajudar. Tanto que a nossa mentoria se chama mentoria aceleração 4x. Por quê? Porque você vai ter quatro formas de acelerar. Então primeira coisa, fixa. O que é a renda fixa? Começou sendo a reserva, mas hoje paga acima de 12%. Começou sendo a reserva, mas paga acima de 12%. Se você considerar 12%, é mais que a maioria dos países desenvolvidos pagam. Então nem dá para chamar de reserva de emergência, porque a reserva de emergência que dá lucro não faz sentido. Mas você precisa ter uma estrutura aqui. Pelo menos, gente, 6 meses, tá? Pelo menos 6 meses de vida. milha. Depois, a gente fala em milhas. Por quê milhas? Primeiro, porque milhas você recebe a cada 120 dias no máximo. Então você recebe três vezes por ano uma bolada grande, né? Você pode receber antes ou depois, mas esse é o mínimo para quem está começando agora. E você consegue um lucro de pelo menos 20%. Quando você une esses dois, você chega a 29. Mas milhas isoladamente vai dar 20, tá? Então você tem uma estrutura ali de 6 meses. E você pode começar hoje. Você vai juntando 100, 100, 100. Mas assim, eu não posso tirar esse dinheiro daqui e colocar aqui. Porque aqui é uma questão psicológica, uma questão de princípios, tá? Milhas a gente está falando do quê? Acelerar para a renda fixa. Cara, já tenho 6 meses, já tenho milhas. Legal. Agora eu posso ir para quê? Para o fundo imobiliário e para as ações. Por quê? Primeiro porque o fundo imobiliário, nós estamos falando de renda variável. Renda variável. Renda variável varia. E pode variar para baixo. Então se você precisar do dinheiro hoje, na renda fixa, se você fez uma aplicação diária ou num período curto, você tira tudo certo. Minha, você sabe que a cada 120 dias você retira. Se você quiser tirar antes, você vai perder dinheiro também. Quando a gente fala de fundo imobiliário e ações, não. A gente precisa que aconteça algo nesse mercado que o negócio suba. Então, por exemplo, Marroni, você acha que é legal o fundo imobiliário? Caralho, perfeito. 12% ao mês protegendo o teu dinheiro? Legal. Ações? Pode dar 40%. Nós estamos falando de 4 anos. Ninguém compra uma ação pensando em vender ano que vem. Se você está buscando oportunidade, provavelmente não seria aqui. Porque você não tem mínima ideia de como vai ficar o mercado. E quando a gente fala de criptomoeda, recentemente nós tivemos uma subida de 50%. Eu compartilhei lá no Instagram o número para vocês do que cresceu o meu investimento. Mas, o que a gente tem que entender? Vocês entendem que isso é uma ordem? Eu vejo muita gente que começa comigo e diz, Marroni, eu já tenho X valor em cripto. Cara, legal. E o resto? Não, eu não preciso de reserva. Sério? Você não precisa de reserva mesmo? Pois é? Não, eu tenho um emprego legal. Gente, não é sobre isso. É sobre o dinheiro trabalhar para você nessa ordem correta. Então, quando você começar, começa aqui. 100, 200, 500, 1000, sem problema nenhum. Marroni, já tenho ali, cara, um mês de reserva de emergência. Se não entrar mais nenhum dinheiro na minha vida, eu sobrevivo um mês. Legal. Comprar milhas. Milhas, como você faz com o cartão, você consegue ainda mais. Por quê? Porque você tem os 30, 40 dias do cartão. Quando você une esses dois, eu estou falando de 29% de resultado. 29%, se tudo der errado, em três anos você duplicou o teu investimento. Como que você conseguiria isso só na renda fixa? Possível. Como que você conseguiria isso em cripto? Demorou bastante para subir 50%. Teve gente que não conseguiu recuperar o dinheiro que comprou. Quando eu falo de ações, não tem como você ter nenhuma previsão. Por quê? Porque essa empresa pode estar numa estrutura que ela vai lucrar daqui a 5, 10 anos. Quem tem cabelo sabe bem disso, né? Clavinho, na verdade. O que eu tenho que entender aqui, então? Começa por aqui. Um, vai para as milhas. Três. Dois. Fundo imobiliário é legal porque você começa a receber mensal. Então é três. Ações, acho que é uma variação aqui. E por último, cripto. Se você pular essa ordem, eu sei que você não está respeitando o dinheiro. E se você respeita o dinheiro, não respeita, você simplesmente troca dinheiro. Muito comum. Marron, ele não tem renda fixa, não tem nada em bilhas, mas assim, tem um monte de ação e tem um monte de cripto. O que essa pessoa está fazendo? Está buscando oportunidade. Ou seja, ele comprou uma moeda, e geralmente não é nem bitcoin, ele comprou uma moeda que ninguém acreditava. Por quê? Porque se a moeda subir, ele leva ele junto. É mais ou menos como uma pessoa que não investe 10 reais por mês, mas todo final do ano ela joga 100 reais na pega-senta. Por quê? Porque ela está buscando a sorte grande. Quando a gente fala de ações, é a mesma coisa. O cara vai lá e compra o quê? Oi. Compra americanas, compra cash 3, ao invés de comprar uma empresa séria, tá? Então, essa estrutura aqui, ela é importante por quê? Porque você faz o dinheiro trabalhar para você do jeito certo. O que a gente precisa se preocupar aqui? Gente, olha para a tua renda fixa. Não sabemos até quando ela vai subir, mas a gente sabe que está num valor bom. Na verdade, ela vai começar a descer agora, né? Milhas, no primeiro mês que foi janeiro, deu acima de 29%. Fevereiro nunca dá muito, por quê? Por causa do carnaval. Então, nós ficamos uma semana sem praticamente nenhuma ação. Fundo imobiliário está maravilhoso. Por quê? Porque está ligado ao CDB, está ligado ao CDI. Então, é tranquilo. Ações, aqui é estudo. Não adianta você simplesmente comprar uma empresa para estar barata. O que é um barato? É algo que vale mais do que você está pagando. E criptomoeda já está subindo, já está em alta, então você precisaria de um bom tempo para fazer as coisas acontecerem, tá? Essa é a estrutura que eu me disse do funil de investimentos. Só que eu trabalho com o mentorado nesse formato. A gente vai criando uma estrutura em cima que vai transbordar, que vai transbordar e depois, né? Chegou lá embaixo, volta de novo. Por que eu digo para nunca reinvestir o lucro da renda fixa, né? Se você pensar no ano, na própria renda fixa. Para você seguir fazendo isso aqui. Por que eu digo para você nunca reinvestir o lucro das milhas nas milhas? Para você fazer isso aqui. Por que você não deve pegar o teu lucro ali do fundo imobiliário e investir no mesmo fundo? Para continuar fazendo isso aqui. Então o que eu estou te mostrando aqui é a base do fundo de investimentos que pode começar sozinho. Mas se você quiser acelerar, a gente consegue te ajudar. Como eu disse, hoje isso aqui só é ensinado na mentoria. Por quê? Porque isso é poderoso. Quando eu estou falando de se tudo der errado, você vai dobrar o teu capital em 3 anos, eu estou falando de algo poderoso. Por isso que tem que ser na mentoria, um a um, individual, para que você faça do jeito certo. Porque a grande maioria quer se alavancar. A grande maioria quer ir direto para cá, quer ir direto para cá ao invés de seguir esse ciclo. Vou deixar aqui na descrição para vocês o link. Quem quiser fazer parte da mentoria, precisa preencher uma seleção e eu vou falar diretamente com você. Se você for aprovado, a gente manda o link para você entrar. Se não, a gente vai conversar um pouquinho para ver se faz sentido para você. Mas o que é importante? Esse é o nível do quê? Do atendimento individual. Toda mentoria dura um ano, 12 meses de acompanhamento. Para que você possa começar do zero. Tem muito aluno que começa endividado. Mas ele sabe exatamente o que tem que fazer. Por quê? Porque ele começou do jeito certo. Então, não é sobre você ter 100 mil ou você ter 100 mil negativo. É sobre você ter a consciência de seguir isso aqui. Porque quando eu falo de 12% em renda fixa, tem gente que fala o quê? Ah, Marrone, mas é pouco. Quando eu falo em 20% em milha, tem gente que fala o quê? Cara, é pouco. Quando eu falo em fundo imobiliário e ganha 1% ao mês, é pouco. Mas é que essa pessoa veio de um mercado estranho. Ou seja, ela veio... Na verdade, ela nem veio, né? Porque, na verdade, ela quebrou lá e aí ela veio para cá. Por isso que hoje existe a seleção e por isso que eu posso te ajudar. Vou deixar o link na descrição. Qualquer coisa, manda mensagem ou vai lá no Instagram Rodrigo Marrone Oficial para que a gente possa trabalhar junto. Tá bom? Um abraço e até mais.